Então vai, se a vida te levar amor vai Se o meu amor não te prender então sai Eu sempre quis ser o teto então Mas como é que eu vou ser se alguém me roubou o chão? Vai, se a vida te levar amor vai Se o meu amor não te prender então sai Eu sempre quis ser o teto então Mas como é que eu vou ser se alguém me roubou o chão? Tu sabes que é foda mostrar o sentimento Tu sabes que eu sempre deixei com o tempo Mas quanto mais tempo eu vejo que dentro Guardo feridas que deviam estar cá fora ao tempo Será que é para partir barreiras? Dar-te aquilo que queiras Era um sonho estar na praia Só a trocar ideias Mas tenho dentro um pesadelo que trago de outras areias Enquanto isso eu dou-me orgulhos em corpos de outras areias Eu não me orgulho das saídas e das noites perdidas Das meninas conhecidas e das minhas dormidas Eu nunca quis esquecer das tuas frases sentidas Não penses que passou ao lado é claro que eu senti Mas se eu estou contigo eu não te dou o que eu quero E acredita nestas linhas eu estou a ser sincero E percebe que é confuso tudo o que eu tenho passado Nos meus olhos tu vês que eu estou mesmo preso ao passado Então vai, e se a vida te levar amor Vai, se o meu amor não te prender Então sai, eu sempre quis ser o teto Então, mas como é que eu vou ser se alguém me roubou o chão? Vai, e se a vida te levar amor Vai, se o meu amor não te prender Então sai, eu sempre quis ser o teto Então, mas como é que eu vou ser se alguém me roubou o chão? Se assumirmos o dano e não ouvirmos o mundo Vamos num carro sem planos Sem assumirmos o rumo, no meio do fumo Perdidos em garrafas, deitados São nós na praia, são mesmo a rir das desgraças Sei que não te afastas, se viajes no teu corpo Juro de todo o meço, mas não prometo que te acordo Eu não demoro, nem fico mais um bocado na cama Porque eu não quero sentir-me mais amarrado Então deixa o mundo falar Sabes que o meu passado é maluquice Não importa onde vamos estar No final ambos sabemos qual é o nosso vício Então deixa o mundo falar Sabes que o meu passado é maluquice Não importa onde vamos estar No final ambos sabemos qual é o nosso vício Então vai, e se a vida te levar amor Vai, se o meu amor não te prender Então sai, eu sempre quis ser o teto então Mas como é que eu vou ser se alguém morrou pôr o chão Vai, e se a vida te levar amor Vai, se o meu amor não te prender Então sai, eu sempre quis ser o teto então Mas como é que eu vou ser se alguém morrou pôr o chão Vai, 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 vai Então vai, 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 vai.. Então vai, 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 vai Vai Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto